Salve, salve rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o Charles Santos E mandaram eu reagir aí a essa final Da batalha da aldeia que teve na última vez Que foi o Mike, Thiago Contra Leozin e Krauk Eu vou tá reagindo pra vocês Mas antes mesmo de começar esse vídeo, já deixa o like Se inscreve no canal e não se esquece De me seguir no Instagram, CharlesMC02 Certo? Enfim, vamos pra reação aqui Que o bagulho vai tá como? Louco, véi, tenho certeza Que essa batalha que vocês pediram pra caramba pra mim Eu sei que vocês não vão me desapontar, tá ligado? Quando vocês pedem muito pra parada, o bagulho sempre tá da hora Três, dois, um e já Ó, meu xixi Da hora Vai do merda, vai! 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 Parece o Johnny, mano O cara parece o Johnny Vai! 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 Tiago, Krauk, Yuri, Alvarenga, Refel, Kante, Mota E uma pá de malandro aí tava no começo de tudo, mano Muitos evoluíram, velho, tá ligado? Todos eles evoluíram, mano Ontos seguiram outros caminhos, tá ligado? E, velho, é bastante fácil eu receber vocês aqui A gente sabe que vocês não tão focados em batalha, tá ligado, mano? A gente sabe que isso pra vocês já não é bom É mais aquele bagulho de ego, de querer vencer acima de tudo Mas, mano, é uma da hora receber a nossa família aqui, tá ligado? Então uma salva de palmas pra esse dia de hoje aí, mano Foda, mano, foda Fala aí, Yuri, um pouquinho, tá emocionado, tá emocionado, Yuri Sabe o que que é mais da hora, família? Sabe o que que é mais da hora, mano? Batalha da Aldeia, mano, continua firme e forte e bem representada, mano A nova geração, velho, tá arregaçando, mano Mike, Big Mike, tá ligado? É isso, porra, e vários moleques que tá chegando pesado, mano Ó, todo mundo com a mão pro alto aí Geral, mano, geral, 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 geral E aí, vai aqui ó, tá assistindo a batalha de Reserve Olha, enfim, quem botar a mão pra cima Vai ganhar o Whisky da Zega Paredão, que ele falou, aí Êêêêê Hahaha E aíêêê E aíêê General, muita mão pra cima Que esse aqui annabita é котор'danone Geral, geral, geral Solta o beat, meu, lembre Ho, ho, ho Ho, ho, ho Ho, ho, ho Começou Caralho, esqueci o grito Pera aí, pera aí, pera aí Sua prima foi piferno porque zoou cadeirante O que vocês querem ver? Sua prima foi piferno porque zoou cadeirante O que vocês querem ver? Quer gerar o cabão pro alto? É final, vem, vem Geral, 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 geral Oi, ei, ei, ei Olha o tamanho do nariz, mano O verso consome Ele foi olhar pra cima e quase derrubou o drone A rima é verdadeira O seu nariz parece um prião de madeira Sem maldade, aqui sem dó O meu é grande, eu sou vermelho O Mike tá viciado aqui em pó Sem maldade, ele falou do drone Papo reto, as ideias tá lá em cima E seu ego tá no pé Mas essa nem é a questão, irmão A rima é ligeira, ele não cheira a palma Isso hoje eu acabo com a sua carreira É tipo assim, meu rosto tá ligado nos meus pés E a sua rima não vale nem a baranga de gás Cala a boca, ô mini crack Contra a flow do Scalip A única carreira que cê vê é quando cê joga FIFA Cê tá ligado? Então escuta, olha só assim É o Mike Mike, que cara ruim Que bosta, meu mano Eu vou rimando no beat Tu e Aruan fazendo o FIFA Street Aê, na moral, no bagaça Acabo com a carreira, olha aqui o Felipe Massa Sem maldade agora você não enquadra É Street, eu te ganho na aldeia também Na batalha da quadra Cê pegou a visão, isso é rima inteligente Não só as tuas que cheques Ei, ei A questão agora é FIFA, meu mano É incisível Eu sou Alex Hunter Eu sou Alex Hunter Carreira, cê tem a sua Cala a boca, tiozão Sua rima não tá meca Cê não é Alex Sange Você é Alex Texas Tá ligado? Então escuta, olha só Não adianta que aqui você arrumou ver Pesquisa lá depois, pornozão Ai, 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 ai Vamo lá, família Vamo lá Cês querem ver Alex Dextraxvirus.com Barulho para cima do Mike e do Thiago É, deu o Mike e o Thiago nesse primeiro aí Leozinho e Kroker Mike e Thiago Leozinho e Kroker 1 a 0 1 a 0 Mike e Thiago Certo Não se inscreveu Que recomeça Mão pro alto Aê, família Quem me levantar A mão pro alto Tá ligado? Vai pegar Vai cagar tudo Vai Vai, Alex Cês acreditam ainda, família? Tamo juntinho ali Ele é foda Aê, agora é minha vez De fazer o grito assim, ó Ei Hoje eu vim de HB20 E eu vou encher o tanque O que cês querem ver? Sangue Yeah 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 Ha Ei 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 Ó, cê falou A terra do Creep Street Manda rima é rara Me chama de Ronaldinho Te bato e vira a cara Tá ligado então escuta Porque é especial Cê sabe que eu sigo no jogo Meu mano Enquanto você passar a mão Cê é Ronaldinho, meu mano Cê sabe por isso que agora Meu mano Eu vou te explicar Não é Ronaldinho, tá mais com a Neymar Cê sempre falha na hora H É sério Tá ligado, né, vagabundo? E hoje eu vou quebrar seu pé Isso nem é culpa do mundo Ele sempre falha na hora H Mano, se liga agora no papo reto Você não é o Ronaldinho Gaúcho Você é um fenômeno que só pega o travego Mano, você tá fudido Mano, aqui repara Na batalha eu falo mal Nem Marcelo É um fenômeno que é futebol Você sabe que cê não transmite Olha o Leozinho O nariz do Ibrahimovic Que viva o seu crevete Favelado de verdade Lão House e Bombafé Chega de falar de Ice Cinco milhões nesse beat Não é Ibrahimovic Leozinho Ibrahimovic Tá ligado? Então escuta sem fala Você que falha na hora H É isso que as minas falam Tá ligado né mano Por isso que agora o bagulho é louco Bate pá Fazendo uma rima que é louca Agora eu vou te quebrar Sabe né mano Por isso que agora Thiago Já faz aqui com disciplina Leozinho chega de falar de Ice Trauco Chega de fazer rima Chega de fazer rima O caralho mano Agora você tá ligado Fazendo freestyle Que é uma foda moleque E agora esse é meu legado Isso aqui é freestyle Mano, agora isso não é acústico Você não fez milhões Você nunca foi um músico Mas quando eu fazer Vai ser música de verdade Por isso eu vou rimar No perante a humildade Você bateu 5 milhões Agora é desculpa Só faltou você falar Que você é carregado Pela minha dupla Terceiro 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 Ah tinha que ser Thiago E o Leozinho né Clássico tá ligado E aí vocês estão suave Quem vai começar Ele pode tirar Não Não Porra 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 Eu falei na última round da noite Mano A grandeza de coração O teu número que colou Aí certo O mano tá Irado mano O Leozinho tá crescendo muito Tá ligado Porra Foda mesmo E aí Ave Maria Se prepare que o Amelinho vai voar Quem quer terceiro round Muito louco Grita SANGUE SANGUE O que vocês querem ver SANGUE O que vocês querem ver SANGUE Ó Vou mostrar pra você Como no jogo Não cochila Eu já quebrei ele É muito fácil A mochila Você tá ligado Todo mundo Tá ligado Que chegou na final Porque você foi carregado Essa é a diferença Né meu mano Você sabe que Quando eu tô rimando Com o Mike Eu tenho talento A diferença é que Uma mochila Carrega o caderno Carrega o argumento Ei Sabe que o bagulho é louco Mano Tá ligado Até o fim Você quer falar Que eu sou mochila Você solta na final Por causa do Leozinho Não foi isso que aconteceu Na batalha Cláu que lê raste Te bato De chudo pro alto Igual a fumaça Do meu raste Então escuta mano Aqui não arruma nada E Thiago Já era Acabou com a sua jornada Esse cabal Não sabe né meu mano Por isso que agora Quando eu tô rimando Com o Mike Eu sou ligeiro Já não basta Ser com a GAT MC Agora você quer Pagar de maconheiro Aê Você tá tirando Tá ligado Que o bagulho Aqui é à toa Tá falando pra caralho De maconha Só que eu duvido Que você já fumou Uma maconha Eu só falei Porque eu rimei Tá ligado Não entendeu Quem faz live Fumando beck E aqui Não sou eu Tá ligado Então entende Essa é pra quem Tá ligado Por isso que tá fudido Mano Ei 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 Sabe que o bagulho É louco Não é meu mano Por isso que agora Quando eu tô fazendo Mano Essa aqui é a sua culpa Quem faz live Fumando é Leozinho Não sou eu Você tá atacando Sua dupla Ai Tá ligado Você perdeu pra mim Vou fazer um hype Aqui é louco Não Mano Agora Até o fim É Atacar com o Leozinho Tá ligado Não improviso Porque pra mim É um oponente Mais difícil Diferente de você Na moral Ataquei você Foi mal É que você cumpriu o flow E as rime É tudo igual Tá ligado Que agora é na sucessão A rima é igual O flow também Por canazinho É foda Ele é a inspiração Tá ligado Mas como a coisa é a inspiração Aqui não tem fim De hoje Eu que vou voltar Pilotando Ô seu otário O assoga Caralho É mano Vamos ver a votação Tá ligado Que a gente já sabe O resultado Por conta Postar nas redes sociais Mas mano Que batalha da hora Tá ligado O Krauk aí Rimando O Leozinho também Tiago O Mike O Mike Tipo assim mano Ele já batalhou um tempo Tá ligado Tem batalha antiga dele Com o Tiago Na net Várias outras fitas Assim E agora Que ele foi aparecer mais Isso é da hora Ter novos MCs Engrenando na cena Entendeu Tanto de batalha Ele até lançou um som Esses dias Achei da hora Pra caramba E essa aqui é a fita Família Gostei bastante da batalha O Tiago ali Foi bem superior No terceiro round Que ele tipo Meteu um flowzinho Assim numa pegada O Krauk ramelou ali Meio que atacando a dupla Mas enfim Batalha muito foda De ver assim Tipo assim Meses sem colar Os caras voltam E chegam na final De novo Isso é um bagulho da hora Eu queria saber agora A opinião de vocês Sobre essa batalha Vocês acharam Que foi justa Comenta a opinião De vocês Fala o que vocês acharam Que eu vou estar Lendo todos os comentários Dando coração E deixando o like Certo Então é isso família Se você viu Até que gostou Deixa o like Me segue no instagram CharismC02 Se inscreve no canal Ativa as notificações E compartilha esse vídeo Pra geral Tamo junto